Eu tô desde a primeira edição e o que eu achei muito bacana nessa feira, nesse ano, foi ter tido vários clientes novos. E o Minas Trend, ele é muito importante, principalmente pra mim, ele é super importante, ele fez a minha marca crescer, né? Eu cheguei aqui com um stand só, hoje eu tenho três stands, faço o melhor que eu posso pra agradar os clientes aqui do Minas. E eles adoram isso, eu acho que isso é um diferencial da nossa marca aqui, é um diferencial da FIENG também, quando ele traz esse comprador pro evento, quando os clientes aqui, eles se sentem acolhidos.